Começa agora mais um Fórum Global, o seu programa semanal aqui na Fórum, em que a gente fala sobre as notícias internacionais no meio de uma guerra, né, Ana Prestes? Dessa vez, no meio de uma guerra. É isso, né? Nosso último programa foi no dia 22, né? Se eu não me engano, 22, semana passada. Dois dias antes, né? De estourar o dia 24 de fevereiro. Foi o dia em que... Eu dia, assim, mais um capítulo dessa guerra. O capítulo mais dramático, o capítulo menos desejável, como se pode esperar, obviamente, de uma situação como essa, desses oito anos aí de conflito nessa região, né? Na região da Ucrânia, mas principalmente a partir ali, justamente, da região do leste da Ucrânia e da Crimeia. Então, no último programa, nós conversamos muito, né? Conversamos com a Natália, estávamos aqui nós dois, e justamente tentando entender se seria ou não, se chegaria ou não a essa situação, né? Infelizmente, aqui estamos. Sétimo dia já dessa presença das Forças Armadas Russas dentro do território da Ucrânia e que destampou, assim, uma crise global de Sansões. A gente vai falar sobre isso tudo aqui hoje, né? Eu acho que nós vamos focar muito sobre a questão da China, o papel da China. Por isso que a gente convidou também nosso querido Elias Jabu, que já esteve aqui com a gente. A Natália. Então, é isso, Lucas. Se você quiser, posso fazer aqui um breve resumo antes, assim, desses últimos dias. Se quiser já trazer o Elias, você que comanda aí. O que você acha melhor? Antes, Ana, eu só queria passar aqui no nosso chat, né? O pessoal já está comentando bastante. A Célia Lacerda, Elias Jabu é fera. Ótimo tê-lo aqui. O pessoal comentando aqui. Então, interajam aqui conosco, gente. E também fica sempre aquele nosso apelo. Deixem um like na nossa transmissão. Inscrevam-se no canal. Isso tudo é gratuito. Quem puder também contribuir com o Pix. Pix. Arroba revistaforum.com.br Ou se torna membro, né? Aqui do canal da TV Fórum. Tudo isso é muito importante para a manutenção da mídia independente. E para que a gente continue fazendo debates como esse hoje. Eu vou, então, já chamar os dois, Ana. E aí você faz um resumo já com eles na sala. Ali já podem comentar por cima. Eu queria, então, chamar o professor Elias Jabu. Que é especialista em China. E a jornalista Natália Urbana. Que esteve conosco aqui semana passada. Muito boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Lucas. Prazer em conhecer a Natália. Que te acompanha pelas redes sociais. E vamos bater um papo legal aqui hoje. Boa noite a todos, todas, todes que estão aqui hoje. É muito importante a gente sempre trazer informações sobre isso. Enquanto a gente pode. Antes da Ana começar, eu queria só dar o meu lamento. Eu estou diretamente nessa situação. Porque eu moro na Europa. E está assustadora a perseguição à mídia aqui. Eu estou com medo por mim. Eu estou com medo... Já estou vendo colegas sendo perseguidos. Eu estou vendo colegas sendo forçados a escolher entre a sua carreira, o que dá, né? O seu sustento, o seu emprego. E uma reputação pública. Porque as mídias que são consideradas patrocinadas pelo Estado russo estão sendo perseguidas aqui na Europa. Canais que estão tendo... Que têm alguma opinião dissonante da retórica ocidental sobre esse conflito estão sendo perseguidos. Eu estou vendo várias mensagens nas redes sociais que são empresas privadas, porém empresas que são ocidentalizadas. Que já tomaram uma posição muito clara sobre o que está acontecendo. Censurando pessoas, mídias. Várias dessas pessoas já estão fazendo até uma certa... É até emocionante falar disso. Porque elas já estão fazendo até uma certa cartinha de despedida. Porque não sabem até quando vão ser permitidas ficar no Twitter. Instagram, Facebook, e-mails que para quem trabalha na mídia hoje em dia por pior que sejam essas empresas, etc. A gente precisa delas para divulgar nosso trabalho. Para se sustentar. Para poder levar informação para as pessoas. Então, assim... Só queria ter feito esse meu desabafo. Porque cada hora que eu olho é uma notícia pior. É mais perseguição. E, assim... Está uma situação aqui macartista. É isso mesmo, Natália. Bom, bem-vindos, Natália e Elias. Que bom ter, inclusive, vocês juntos aqui. Vocês são dois dos nossos convidados sempre aqui do programa. De formas separadas. E hoje nós... Infelizmente, por essa situação bastante dramática e crítica que estamos atravessando. Mas que bom ter vocês aqui. E aí, Lucas? Posso fazer aqui um resuminho rápido? Só para a nossa audiência. Acho que a gente tem muita gente aqui que já estava vendo o Miguel no Jornal da Fórum com os nossos convidados mais cedo. E ficou. Que bom que ficou. E tem gente que está chegando agora para o Fórum Global. Lembrar sempre que o Fórum Global também é transmitido aos domingos aqui no canal da Fórum de uma forma em que a gente recorta só o Fórum Global separado do Jornal da Fórum para quem quiser se ater mais ao tema específico. Hoje a gente vai falar de uma forma geral sobre a questão da guerra. Mas vamos aproveitar a presença do Elias para conversar de algo que foi muito falado no dia de hoje que é sobre o papel da China. Agora, antes de falar sobre o papel da China, eu queria fazer esse pequeno resumo e dizer que a gente está hoje no sétimo dia desse momento mais dramático e nessa nova etapa de um conflito que nós consideramos, eu considero pelo menos que vem já se arrastando há quase uma década. E a gente pode falar, inclusive, daqui a pouco dos detalhes, da não implementação dos acordos de Minsk, da presença e da militarização da região do Dombás. que inclusive é uma das justificativas para o que os russos alegam dessa última iniciativa deles, justamente essa militarização e o que eles chamam de nazificação também de boa parte do território ucraniano. Então, desde o dia 24, nós já tivemos aí, e com certeza vocês podem ter acompanhado aqui pela cobertura da revista Fórum, nas redes sociais, também aqui no YouTube. nós já tivemos uma reunião do Conselho de Segurança da ONU em que não foi aprovada uma condenação da entrada da Rússia na Ucrânia, porque houve vetos, houve vetos da própria Rússia e houve abstenções importantes, como a abstenção da China, como houve abstenção da Índia. Isso gerou uma reunião, uma Assembleia Geral da ONU, inclusive, que ocorreu hoje, que acho que o Lucas vai também contar para a gente aqui com mais detalhes sobre como se deu essa Assembleia Geral da ONU. Acho que muita gente deve ter visto aí, picado, alguns pronunciamentos de alguns presidentes. Nós tivemos também aí, agora nessas últimas horas, o discurso, que é o discurso anual do presidente dos Estados Unidos, que é o discurso do Estado da União, em que foi muito falado sobre essa questão da Ucrânia. Nós tivemos o ineditismo de uma reunião da OTAN em que foi aprovada, pela primeira vez, em 73 anos da OTAN, a mobilização de uma força de resposta, não sei quantos milhares de militares, de caças e de navios, frota marítima, de tentativa de reforçar o que eles dizem como uma resistência ucraniana. Nós tivemos também o início de uma negociação no território da Bielorrússia, em que já houve um primeiro encontro entre representantes do governo ucraniano e representantes do governo russo. Houve uma pausa e amanhã está programada uma retomada. Então, essas são, digamos assim, e a reunião do Parlamento Europeu, que também houve, que foi importante, foram muitos pontos estabelecidos ali pelo Parlamento Europeu. Inclusive, eu estou na Europa esses dias, estou aqui perto da Natália, estou aqui em Portugal e teve muita repercussão aqui de alguns deputados que votaram contra, inclusive, os deputados do Partido do PCP, do Partido Comunista, que votaram contra a resolução do Parlamento Europeu. Então, a gente percebe que isso tem gerado um debate também muito intenso aqui na Europa. Aliado a todo esse esquema institucional, que são essas reuniões institucionais que já eram esperadas, há todo um cerco também que está sendo feito em torno da Rússia, principalmente, que a Natália já falou aqui de um deles, que é o cerco midiático, cerco de cancelamento de contas, de mídias russas, para que não cheguem informações que contrariem a narrativa, principalmente a narrativa do Ocidente. Mas há também um cerco, todo mundo deve estar acompanhando na área do esporte, os times russos sendo cancelados de uma série de torneios, uma série de participações no esporte, na área cultural também, festivais de música, tudo isso. E aquele que a gente considera que também talvez seja o mais importante e que tem gerado muito debate, que eu acho que o Elias vai ajudar muito também, Natália, a nos esclarecer aqui como vai funcionar a economia nessas próximas semanas, nesses próximos meses, que é o econômico, essa retirada da Rússia do sistema SWIFT, todas essas sanções feitas a pessoas específicas, a bancos, a grupos, ou seja, da Rússia. Então, esse é um pouco o retrato do que aconteceu, do que vem acontecendo nesses últimos dias. Aqueles que participam de forma inescapável, é óbvia, e que tentam se esconder atrás justamente muitas vezes dessas instituições, que são os Estados Unidos, a própria OTAN, que tem muita responsabilidade por tudo isso que está acontecendo hoje, estão tentando se esconder atrás um pouco dessas instituições, eu já falando aqui um pouco a minha opinião também, e vão tentando fazer esse cerco, e aí também toda uma narrativa do conflito, que tenta omitir várias partes dele. Eu acho que o nosso papel aqui é trazer os fatos, é trazer as informações, todas elas, todas elas, para que a nossa audiência você também possa possa aqui compartilhar com a gente dessa tentativa de fazer uma leitura mais real, mais fidedigna possível ao que realmente está acontecendo. Então, Lucas, eu acho que esses são os principais fatos que ocorreram aí nos últimos dias, com destaque para as negociações, as negociações e o papel de alguns países, inclusive a China, na aposta dessas negociações. Inclusive a China estabeleceu um canal direto com o governo ucraniano, conversou com o governo ucraniano, talvez um dos poucos países do mundo, se não o único, e aí o Elias vai nos ajudar a perceber isso, que tem canal direto hoje ao mesmo tempo com o governo ucraniano e com o governo russo. E incontestavelmente um país extremamente importante, um país que hoje o Biden, se não me engano hoje, o Biden falou vamos vencer essa competição com a China, porque nosso jogo é justo, ou seja, por aí vai essa narrativa dos Estados Unidos. Então esse é um pouquinho o resumo e passo a bola para vocês. Antes de então te passar para eles, Ana, eu queria só comentar aqui rapidinho uma coisa, eu já passo para... Teve um comentário aqui, queria agradecer um superchat do Fabrício Godoy, ele perguntou, fez uma provocação dizendo que os alemães estariam brincando com fogo. Eu acho que isso também é uma pauta que a gente pode entrar, mas antes eu queria passar pela votação que teve hoje na Assembleia Geral da ONU, que aprovou uma resolução contrária a o que eles chamam o ataque à Ucrânia. E eu tenho um mapa dessa votação e acho que esse mapa é bem interessante. a gente teve todo um processo de negociação de alguns países que quiseram, parece que 100 países já chegaram apresentando esse documento e a gente teve alguns outros trabalhando para modificar uma coisa ou outra, entre eles o Brasil teria sido um desses países que atuou para trabalhar, Brasil e México e a gente tem esse cenário aí, são 140 votos a favor, o que inclui Brasil, Argentina, México, toda a Europa e os Estados Unidos. A gente tem 35 países se abstendo, o que inclui países como Venezuela, como Angola, como a China, como a Bolívia, países, digamos, os não alinhados, não sei como é que hoje em dia a gente não usa mais essa terminologia, mas seriam aí esses países, 35 países se abstendo e apenas cinco votos contrários, Síria, Rússia, Coreia do Norte, Bielorrússia e Eritreia, foram os cinco países que votaram contra essa resolução. Então, eu queria já passar para o Elias, para ele fazer um comentário breve sobre essa posição da China, pegando aí também o que a Ana falou no início, como é que viu a movimentação da China nesses últimos dias e por que a China se absteve nessa votação de hoje. Primeiro, novamente, aqui no Brasil já é quase boa noite, boa noite, pessoal, eu acredito no seguinte, a gente está vendo um momento atual, hoje, em que, para se compreender esse momento, nós precisamos nos utilizar de categorias e conceitos totalizantes, só que as ciências sociais, elas nos viciaram nos últimos 20 anos em somente tomarmos o todo pela parte, ou seja, a partir de fragmentos da realidade. Então, as pessoas, quando veem, por exemplo, a China se abstendo de uma votação como essa, acham, porra, a China está neutra, a China está colocando o corpo dela fora de um conflito que ela quer estar ajudando dela. Pessoal, eu acho que eu chamaria isso de uma neutralidade estratégica, o que significa isso? Significa que a China, por exemplo, ela tem uma posição política de neutralidade, agora, na prática, por exemplo, é o único país que está oferecendo condições, em pelo menos nos últimos 10 anos, para uma saída da Rússia diante da dependência da Rússia em relação à Europa, porque uma dependência mútua entre a Europa e a Rússia, de um lado, a energia que a Europa precisa, só a Rússia é capaz de entregar para ela, e por outro lado, os superávores comerciais que a Rússia consegue ter muito graças, por exemplo, à energia que a Europa compra da Rússia. E a China vai construindo uma alternativa a essa dependência que a Rússia vem passando. E não somente isso, eu queria trazer três pontos aqui para antes de falar da posição da China, que são, acho que, são três ineditismos nas relações internacionais, e se eu estiver errado, eu peço para a Natália me corrigir, para a Ana me corrigir, eu acho que a primeira é a primeira vez na história em que existe uma tentativa de um grande país, que é os Estados Unidos, em cancelar do sistema internacional um outro país gigantesco como a Rússia, porque nós estamos assistindo desde, há mais de dez anos, é a tentativa e de forma deliberada dos Estados Unidos de tentar cancelar a Rússia do sistema internacional. Então, não é só do Swift, não é só de torneio continental, é da própria ONU, inclusive. Acho que esse é um ponto inédito na história. Um outro ponto inédito foi o quê? É um país periférico, ou semiperiférico como a Rússia, chegar no dia 15 de dezembro de 2021 e colocar os termos dela na negociação com a OTAN. Ou seja, em nenhum momento da história um país em condições materiais que a Rússia tem hoje, um país debilitado economicamente, um país que está tendo problemas muito sérios, ela coloca os seus termos para negociar com a OTAN a questão ucraniana, vamos dizer assim. Então, acho que esse é um outro ponto inédito. E o outro ponto que eu trago aqui, que é o que eu chamo de uma nova Westphalia, um artigo que eu fiz para a Carta Capital, que é o documento entre a China e a Rússia do dia 6 de fevereiro, em que os dois países promovem, ou seja, olha como não tem nada de neutralidade na história da China. Os dois países promovem uma nova ordem internacional que lembra muito aquele tratado de Westphalia de 1643, no qual se reconhece a soberania das nações, etc., etc., né? Então, eu acho que, eu acredito que esse, e o quarto ponto que eu queria trazer, me desculpa, me alongar, que é o seguinte, essa invasão da Rússia à Ucrânia, ou seja, eu não sei o nome que dê a isso, ela está se transformando em uma contestação aberta à ordem liberal inaugurada ao final da Segunda Guerra Mundial e aprofundada com o final da Guerra Fria. Eu acho que é o primeiro desafio aberto que a ordem liberal, ela sofre desde então, né? E o resultado é um pouco isso que a Natália coloca, ou seja, a histeria ocidental e a transformação do fascismo em política oficial de Estado no mundo hoje, né? Nós estamos sendo levados, Zane, eu coloquei no Twitter isso, a opinião pública mundial está sendo levada a defender um governo composto por neonazistas, isso é de uma gravidade, ou seja, a subjetividade das pessoas sendo levadas a defender um governo neonazista, né? Declaradamente neonazista, eles nem se escondem, a Ucrânia, por exemplo, é o lugar do mundo onde nazistas se manifestam livremente, né? E faz parte do governo, né? Então, acho que tem esse ponto e finalmente sobre a China, o que vai acontecendo é o seguinte, a China vai tomando um lugar que, aliás, qual que é o único país que pode dar um fim a esse conflito nesse momento? É os Estados Unidos, dizendo, olha, a OTAN não vai, não vai se instalar na Ucrânia, tá? É ouvir o R15, ouvi outros realistas da polícia que estão na Ucrânia, dizer, olha, a OTAN não se expande mais e acaba a guerra nesse momento, se os americanos fazem isso, se os americanos oferecem armas. então a China acaba que herdando o papel que historicamente deveria ser dos Estados Unidos nesse momento, né? E é, eu não gosto de falar, quando fala de processos sociais é que as coisas são naturais, né? Mas, entre aspas, é natural que a China nesse momento, pelo fluxo comercial que ela tem com a Ucrânia, ou seja, a China tem um programa, o programa espacial com a Ucrânia desenvolvido há muito tempo assim com o Brasil, né? E a China depende muito de importações de commodities da Ucrânia, a Ucrânia tem um solo mais fértil da Europa, né? Tanto é que é uma loucura falar que eles vão entrar na União Europeia porque os agricultores franceses querem todo mundo na União Europeia, menos a Ucrânia, né? E, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo em que eles, que a China tem uma relação com a Rússia que hoje é unicarnia, ou seja, são dois países que agem combinados nas relações internacionais, são mínimas as divergências, inclusive estratégicas, entre os dois países, né? Enfim, para começar a conversa eu fico por aqui. Ele, só uma pergunta, porque esse papel que eu não entendi muito bem, você falou que a China vai tomando o papel dos Estados Unidos, mas é no papel de acabar com a guerra? No papel de ser a mediadora para o fim de um conflito, né? Porque qual que é a grande questão? O único país do mundo que hoje pode dar um fim a essa guerra são os Estados Unidos afirmando categoricamente que a OTAN não, que a Ucrânia será um Estado neutro, né? E desmilitarizado a partir de hoje, né? Se os americanos fizer isso, acaba a guerra, porque é isso que o Putin quer, né? Só que os americanos, eles não fazem isso, os americanos, eles estão enviando armas para a Ucrânia, como a Ana colocou aqui, né? Então, o que acontece? Alguém vai herdando esse papel, ou seja, é do processo histórico esse tipo de transição e vai acabando aqui sendo a China o país que vai sendo a portadora desse chamado direito internacional de autodeterminação das ações, né? O que é uma outra novidade desse cenário todo, né? Enfim, o mundo está passando por transformações imensas, né? Que talvez a gente, quando as ciências sociais não estão mais exercitadas em tomar as coisas, os fenômenos pelo todo, né? Fica muito no fragmento, né? Daí, essas manifestações que a própria esquerda tem tido sobre esse conflito são as piores possíveis, né? Desculpa, eu tô ganhando esse assunto aqui. Abraço. Elias, já vou te passar a palavra, Natália, só fazer um ótimo, uma amarração aqui com o que você falou, Elias. A gente viveu isso na pandemia também, não? Esse papel novo, digamos assim, para a China, em que a China apostou no multilateralismo, foi quando a gente ouviu mais ainda um certo mantra chinês, né? Que é o do futuro compartilhado, né? Uma comunidade humana com o futuro compartilhado, em que enquanto os Estados Unidos tiraram o recurso da OMS, chegaram até a sair, mais ou menos, da OMS com o Trump ali, né? A China investiu na OMS, investiu numa política de vacinas, distribuição de vacinas, ali já foi um sinal bastante forte, né? Nessa, nesse papel que a China vai assumindo, e ele é natural, entre aspas, como você diz, mas é porque ela também tem esse lugar hoje da grande potência econômica. eu percebo que uma das perguntas que mais se tem feito, a gente percebe nas redes, é a China pode ajudar praticamente, para valer com que a Rússia não chegue numa situação de um colapso econômico, de um impasse econômico, ou a própria Rússia, ela tem... Hoje, o porta-voz do Kremlin, o Peskov, falou que a Rússia tem uma economia forte e que vai sobreviver a esse verdadeiro terremoto, né? Que estão tentando fazer. Quanto de verdade, Anis, você como um analista econômico, e quanto a China pode colaborar nesse aspecto também, para a Rússia se segurar neste momento em que ela é atacada economicamente, né? Por várias partes. Ana, a gente... A pergunta é excelente, né? Porque aqui ninguém é afim de esconder a verdade. Nós temos um lado na história, mas também nós não escondemos a verdade. A Rússia está debilitada economicamente há muito tempo. E é evidente que o primeiro-ministro, que o... Enfim, que a governança russa fale o contrário, porque, pô, eles não podem conhecer as fraquezas. Mas a economia russa é uma economia debilitada há muito tempo, né? Uma economia que depende de commodities, né? E a economia russa vem sofrendo uma escalada de sanções, né? Mas, por um outro lado, por um outro lado, essas sanções, essa questão do SWIFT e tal, eu escrevi sobre isso nesses dias, né? Eu acho que for... Eu acho que ela... A Rússia vai passar por uma crise cambial imediata. Isso aí é inevitável. O poder do dólar é uma vantagem competitiva absurda que os americanos têm em relação ao resto do mundo, que é ela ser a detentora da moeda de referência internacional e ser a detentora do meio circulante de pagamento, ou seja, do próprio SWIFT, né? Mas, por um outro lado, o que acontece é que a Rússia se preparou muito para esse cenário que está acontecendo hoje, né? E o que vai acontecer é o que eu já disse anteriormente, né? Eles vão passar por uma crise terrível, e eu acho que eles vão resistir para uma questão até de resiliência histórica do povo russo, que você conhece muito mais do que eu, você nasceu lá, né? E... O que vai se aprofundar é o seguinte, uma união eurásica de fora para dentro, né? Ou seja, a Rússia está sendo empurrada para uma união eurásica com a China. Não é um acordo que vai acontecer na corrente calama entre China e Rússia. O Ocidente, burramente, está empurrando a Rússia para que a Rússia vá se transformando cada vez mais em parte do território econômico chinês, né? Porque é esse que é o fato, ou seja, a Rússia vai se transformar ao longo dos próximos anos em parte do território econômico chinês. E o Putin sabe muito bem disso, ele prefere isso do que a barbárie ocidental. Então, acho que a China vai ter esse poder ao longo do tempo, né? Na medida que a Rússia vai ser incorporada ao seu território econômico, né? Essa é uma elaboração que eu tenho até tentado fazer nos últimos dias ao ler o balanço de pagamento da Rússia, por exemplo, e eu tenho chegado a essa conclusão, né? De que existe esse processo em que a Rússia vai sendo incorporada ao território econômico chinês, né? Não sei se vocês têm razão, né? É que eu sou tão contra lugares comuns quando falo em economia e que eu busco explicações um pouco fora da caixinha, né? Não sei se eu estou certo nessa, né? Por isso que você está aqui com a gente também. Lucas, você quer ler os superchats? E aí a gente já coloca aqui a Natália para compartilhar com a gente que eu acho que ela tem uma série de dados e informações do que ela está acompanhando principalmente aqui da Europa para compartilhar com a gente. Mano, então eu vou aqui passar pelo superchat muitas mensagens que a gente tem recebido. Muito obrigado a todos e a todas que estão contribuindo aqui para ter mais debates como esse aqui na TV Fórum também. O João Larisati pediu para comentar sobre a rota da seda no quadro econômico China e Europa. Talvez o Elias pode comentar isso daqui a pouco. O Fabrício Godoy ele diz o seguinte que Putin ao passar pela história da Ucrânia mencionou que a Polônia também mamou na União Soviética. Putin pode achar pouco a Ucrânia? O Evaldo Abreu não sei o que pensam Elisa e Natália mas o histórico dos Estados Unidos contra os direitos humanos me leva a concluir a falência da ONU. Esse debate também tem surgido bastante esses dias sobre o que a ONU está fazendo. E o Paulo César Oliveira infelizmente a próxima vítima dessa guerra híbrida será a China porém os Estados Unidos se darão mal a China não está neutra está numa postura pragmática frente às futuras relações internacionais. Tem mais um superchat aqui depois eu dou uma olhada que eu estou com mais calma onde é que está esse mais outro superchat foi bastante ao mesmo tempo a gente agradece muito e eu queria então aproveitar essa última deixa aqui sobre a questão da ONU para passar para a Natália a gente viu essa aprovação dessa ação dessa desse pedido da ONU porque a ONU não conseguiu não consegue fazer mais coisa também e a gente tem parece que os Estados Unidos está tentando excluir a Rússia do Conselho de Segurança teve uma declaração hoje que dá a entender que existe essa possibilidade uma coisa que nunca foi feita contra os Estados Unidos nunca aconteceu antes contra os Estados Unidos todo esse processo que a gente tem visto nos últimos dias a FIFA o Comitê Olímpico queria saber Natália como é que você tem visto todo esse cerco que tem sido criado contra a Rússia que tem sido falado inclusive de russofobia acho que tem um comentário o Rodrigo Inhães comentou isso a russofobia era grave antes da invasão agora toma dimensões assustadoras foi aí foi em Oxford se eu não me engano que não pode mais ter curso de Dostoiévski como é que você vê isso Natália? Olha são vários pontos do que a Ana e o Elias falaram que eu também queria comentar primeiro em relação ao voto do PCP de algumas pessoas do bloco da esquerda da União Europeia não é que é importante que as pessoas entendam que o que a esquerda ocidental branca está pedindo eles não estão de acordo com o ataque invasão como disse o Elias como quiserem chamar da Rússia à Ucrânia porém eles são contrários e reconhecem o papel nefasto da OTAN nessa situação específica nesse conflito específico papel da OTAN da União Europeia dos Estados Unidos e eles são contrários a um escalonamento de um conflito militar então eles estão rejeitando mas eles também estão colocando suas próprias moções não só o PCP mas os meus eurodeputados favoritos o Mick Wallace e a Claire Daly mandaram a moção deles hoje no Parlamento Europeu uma questão interessante que o Elias comentou falando do ingresso da Ucrânia na União Europeia o Zelensky ele fez e isso não é uma crítica a pessoa dele o que quer que achar mas ele está fazendo uma chantagem ele fez uma operação midiática para pedir essa entrada à União Europeia porque ele tirou foto de um bunker que você podia ver que tinha aquele saco de areia cavalete arame tudo atrás dele ele assinando o pedido para você entrar na União Europeia são anos mesmo que você cumpra os cinco critérios que eles chamam de protocolo de Copenhagen você tem que ajustar o seu sistema financeiro você tem que ajustar o seu sistema legal você tem que ajustar o seu sistema político para que um país seja aceito na União Europeia precisa de tudo isso porque um que um país faz afeta o outro tanto é que recentemente a Hungria a Polônia e não lembro agora um outro país do leste europeu eles foram eles entraram contra a União Europeia no tribunal na Corte Superior Europeia para reclamar de que a União Europeia estava mandando demais no sistema judiciário deles em relação a questões de direitos humanos em relação a questões dos direitos de liberdade de imprensa e de algumas movimentações políticas como por exemplo o fato da Polônia querer legalizar o fato de você ter um político indicando um juiz para um cargo e eles tentaram fazer isso a corte europeia negou e aí teve aquele episódio até que ficou um episódio assim marcante de um político um eurodeputado da extrema direita europeia fazendo uma saudação nazista para mostrar a sua indignação a essa decisão da União Europeia em relação ao que o Elias falou da entrada da Ucrânia nunca quiseram a Ucrânia lá dentro isso é um mito que acontece há muito tempo por muito tempo o próprio povo ucraniano não quis entrar um pouco antes desse conflito começar a acontecer militarmente falando em larga escala a maior parte da população era contrária à adesão da Ucrânia à União Europeia assim como eles eram contrários à adesão da Ucrânia à OTAN obviamente isso mudou agora com a situação mas essa questão dos fazendeiros é um dos motivos embora a União Europeia tente mostrar que eles são legais fofinhos preocupados com o meio ambiente para eles não ratificarem o acordo Mercosul e União Europeia é justamente essa objeção do setor agro-europeu que não deixa eles fazerem isso que tem um lobby pesadíssimo para que isso não aconteça porque eles sabem que não vão conseguir competir com o Mercosul outra coisa que o Elias comentou falando a Ana também do papel da China na pandemia a Rússia teve um papel assim com a Sputnik foi a vacina do terceiro mundo que eles venderam essa vacina eles fizeram planos até para países que não puderam pagar para que esses países que foram excluídos pelas grandes corporações farmacêuticas dos Estados Unidos e da Europa pudessem ter acesso à vacina rapidamente também e vamos lembrar que o Brasil aí que a gente já começa a ver por que a Rússia talvez já estivesse preparada como o Elias falou no plano econômico pensando na situação atual ou em uma situação de sanções mais pesadas que os Estados Unidos escreveu uma carta um documento para o governo brasileiro pedindo que o governo brasileiro não permitisse o uso da Sputnik no Brasil porque isso aumentaria a credibilidade da Rússia no mundo então isso também gera um forte indício assim como outros fortes indícios que a gente viu na União Europeia tentando dar o prêmio Sakharov para o Navalny o prisioneiro político do Putin que é o político da extrema direita russa então assim várias movimentações para que esse cenário e eu não estou dizendo em relação a Ucrânia e Rússia mas eu estou dizendo ao Ocidente capitalista e a Rússia já estavam sendo planejados também essa russofobia como você me perguntou Lucas ela é extremamente pesada ela está extremamente pesada de uma maneira que não quero falar isso levianamente mas assim é uma maneira que eu estou conversando inclusive com o que me disse esse termo foi um produtor de jornal alemão similar ao que aconteceu na Alemanha nazista no começo nos primeiros anos da ascensão de Hitler nessa perseguição à imprensa qualquer coisa que você faça que seja considerado errado ou que saia da visão do establishment de questionamento à situação atual você é colocado como uma cadela do Putin como eu já fui chamada diversas vezes por europeus por ucranianos nas minhas redes sociais por apontar os casos de racismo que estão acontecendo na evacuação da Ucrânia quando você e não somente eu outras pessoas inclusive repórteres negras estão sendo chamadas assim por estarem fazendo isso diplomatas africanos estão sendo chamados dessa maneira de que estamos na folha de pagamento do Putin alguma coisa desse tipo por qualquer retórica que saia do que eles consideram aceitável o que é o aceitável agora? É demonizar os russos e todas essas proibições que estão acontecendo com os russos novamente vou citar os nazistas os nazistas foram para as olimpíadas sediaram as olimpíadas né a gente tem que lembrar que muita das coisas que os russos estão passando agora os nazistas não passaram gente os nazistas que tinham campo de concentração mataram milhões de pessoas o mundo sabia que eles mataram e eles não estão passando por metade do que a Rússia está passando em cinco dias de conflito armado né e agora para terminar e para entrar num debate com Elias eu só queria dizer trazer uma notícia aqui que isso eu não vi ainda na mídia brasileira não sei se o pessoal trouxe o Ivan Duque anunciou que ele vai ter um encontro semana que vem com o Joe Biden esse encontro já havia sido protelado duas vezes mas ontem né depois que o Maduro anunciou que teve uma conversa de telefone com o Putin o encontro voltou para a agenda e dia 10 de março o Ivan Duque estará em Washington no meio de um conflito em que os Estados Unidos tem um papel importantíssimo ele vai receber o presidente da Colômbia e o que que está acontecendo na Colômbia no momento exercícios militares colombianos com os Estados Unidos e um submarino nuclear o que poderia ser diretamente uma violação né ao tratado de Itateloco que proíbe né o uso de equipamentos militares na América Latina é dito isso vamos lembrar que antes dos conflitos militares acontecendo isso já é uma retórica antiga né quando o Bolsonaro foi para a Rússia ao mesmo tempo que o Bolsonaro foi lá fazer turismo sei lá o que que ele foi fazer é fazer a gente passar vergonha de sempre é a Rússia na verdade assinou no mesmo dia que o Bolsonaro estava lá eles assinaram na Venezuela um acordo de cooperação militar com né o nosso vizinho latino-americano e isso já era uma acusação antiga da Colômbia por conta dessa parceria né que é diplomática política e militar que a Rússia tem de que haveria uma base militar russa dentro né da Venezuela e com a situação da maneira que está agora da maneira que está se construindo a Colômbia sendo o único parceiro global da OTAN na América Latina a gente só pode compreender só pode pensar que por que que o Biden né está convidando Ivan Duque para dialogar nesse momento para conversar nesse momento além de tudo às vésperas de uma eleição no qual o candidato favorito não condenou a Rússia diretamente não escolher um lado como por exemplo Gabriel Boric que ah o povo ucraniano russo dos russos 9 mil apoios ucranianos não ele falou guerras nunca trazem nada é o povo que sofre minha solidariedade às vítimas mas a gente tem que lembrar do papel da OTAN não é assim temos que resolver com diplomacia uma coisa muito similar com o que o presidente Lula falou isso não é aceitável para os Estados Unidos que um possível presidente colombiano pense dessa maneira principalmente nessa situação que estamos agora então é isso pode significar uma coisa que já vem sendo uma bola cantada por inclusive o assessor do Biden que falou que iriam usar sanções contra a Rússia para também afetar Cuba Nicarágua e Venezuela para que eles levem algum tipo de dessas coisas que estão acontecendo contra a Rússia seja militar seja econômica seja política para a América Latina e isso é muito preocupante e uma das coisas que a mídia colombiana tem falado que eles vão conversar também nessa reunião que os dois vão ter não é somente por a situação da Rússia embora a Casa Branca esteja falando isso mas sim o imperialismo chinês na América Latina porque novamente Colômbia está prestes a ter uma eleição e a gente sabe que a China tem sido um parceiro extremamente importante dos países latino-americanos especialmente dos países latino-americanos governados por governos de esquerda progressistas que pesam por um mundo que lutam por um mundo multipolar então só queria terminar a minha longa explanação dizendo isso e queria perguntar a opinião do Elias sobre essa possível reunião e a China e a Rússia sendo o assunto principal da reunião do Ivan Duque com o Biden certamente primeiro parabenizar a Natália aprendi muito com a fala dela Natália acho que o que vai acontecer é uma chantagem aberta sabe essa o que acontece os Estados Unidos estão tendo uma postura hoje no mundo eu também peço a opinião de vocês que muita semelhante a União Soviética tinha na década de 70 de colocar a ideologia na ficha política ou nas suas relações internacionais então isso levou por exemplo a intervenções militares soviéticas em alguns lugares do mundo totalmente desnecessários como a Afeganistão por exemplo foi um deles os americanos também estão muito nessa ou seja na medida que o sistema americano a política americana vai entrando em um processo de degeneração eles também vão apodrecendo no positivo da prática política internacional então uma das expressões disso é a chantagem sobre os países então eles vão chantagear a Colômbia por exemplo para que a Colômbia não seja membro do Belt World Initiative que a Colômbia não faça negócio com os chineses porque é assim que eles operam agora a grande questão que eu acho dessa reunião do Ivan Duque e não somente isso que tem relação direto com a América Latina é que o que a América Latina precisa hoje é de pesados investimentos em infraestruturas e os americanos não tem como entregar isso para nós o único país do mundo hoje com capacidade de exportar bens públicos em massa é a China então acho que a grande questão que o grande nó que tem aí é a falta de coordenação da América Latina como um todo na preservação dos nossos interesses tanto em relação à China quanto em relação aos Estados Unidos eu falo isso por dois motivos o primeiro acho que os países da América Latina devem receber investimentos chineses mas pensar no longo prazo desses investimentos ou seja pensar em uma mudança estrutural das suas economias a partir desses investimentos mas não nós pensamos muito no curto prazo daí a noção de imperialismo chinês porque nós exportamos como ódios e importamos manufatura chinesa apesar do conceito de imperialismo esse é ultra mal utilizado mas essa é uma outra questão e por outro lado os Estados Unidos não tem nada nos entregar apesar de ter muito investimento americano na Colômbia por conta da guerra às drogas da conta das bases militares a Colômbia é um país hoje que grande medida depende do mercado chinês de café por exemplo a China veja bem a China importa café da Colômbia em detrimento do café do Vietnã para manter um pé na Colômbia para você ter uma ideia de como que as coisas se dão entre esses países então o que eu posso dizer dessa reunião é isso acho que vão enfiar a faca no pescoço do Ivan Duque e o Ivan Duque vai ser obrigado a fazer eu acho vou fazer aqui uma paródia não sei se você se lembra quando o Fernando Henrique assinou um contrato um empréstimo de 40 bilhões de dólares para o FMI em 2002 antes das eleições ele vendeu o Brasil literalmente para o FMI e ele chamou os candidatos a essa presidente melhor colocada nas pesquisas para garantir que esses candidatos levassem e levassem adiante os termos da negociação que ele acertou com a FMI ele queria que os candidatos se comprometessem a isso o que vai acontecer na Colômbia em certa medida pode ser exatamente isso ou seja os candidatos a presença da Colômbia serem forçados pelos Estados Unidos Viva, o Ivan Duque a manter a linha que é atual da Colômbia de política externa eu acho que isso é o que pode acontecer fazendo uma analogia histórica com o que o Brasil com o Fernando Henrique fez com o Lula o Serra e o Ciro em 2002 eu acho que a Colômbia pode passar por uma situação muito semelhante agora e que o Ivan Duque vai lá nos Estados Unidos vai voltar e vai vir um pacote e vai entregar para os candidatos olha, você é legal o candidato vão ser parabéns vão ganhar as eleições vão assumir mas a política externa é de Estado e é essa aqui que eu vou ter que seguir talvez seja isso que possa acontecer eu não sei se vocês concordam com isso só para complementar achei ótimo a Natália trazer essa questão dos exercícios com essa submarino nuclear que eu acho que houve em Cartagena se eu não me engano foi ali nesses dias entre Colômbia e Estados Unidos vocês não acham e aí puxando também para o Elias para responder que de uma certa forma essa essa vacilação digamos assim do governo brasileiro aí por um uma confusão que depois acabou que eles optaram por uma certa linha menos de neutralidade esse governo Bolsonaro se alinharam mais aos americanos mas houve uns dias aí que os americanos ficaram aqui ligando para Itamaraty ligando para o Palácio Planalto para saber como que o Brasil ia se posicionar principalmente depois da visita do Bolsonaro lá à Rússia isso aí não aumentou mais o desespero não dos americanos de reforçar essa aliança aí com os colombianos véspera de eleição na Colômbia eu acho que a gente já conversou sobre isso aqui vai conversar nos próximos programas né Lucas vai ser uma eleição bastante tensa na Colômbia por conta dessa pressão não é Elias olha Ana eu vou ser muito honesto com você eu acho que a Natália e você mesmo e o próprio Lucas entendem muito mais da política interna da América Latina do que eu nós estamos numa fase Natália que todo mundo acha que entende de tudo e da América Latina eu não entendo tanto acho que vocês entendem muito mais do que eu o que eu acho que vai acontecer na Colômbia é em cima de uma analogia histórica afinal nós somos materialistas históricos do que aconteceu no Brasil em 2002 acho que é isso que poderia acontecer na Colômbia eu queria colocar uma pimenta aí no que vocês disseram não que seja uma especialidade essa mas eu acho que a visita do Bolsonaro à Rússia foi muito bem sucedida pessoal ele arrancou por exemplo duas declarações do Putin primeiro a Amazônia é brasileira enquanto o Macron a Angela Merkel todo mundo quer colocar o dedo aqui na Amazônia por conta da política ambiental horrorosa do Bolsonaro o Putin disse que olha a Amazônia é brasileira e a segunda foi o apoio russo a um assento brasileiro no Conselho de Segurança da ONU então eu acho eu acho que aqui é uma visão pragmática o Bolsonaro fez um golaço nessa visita dele à Rússia independente do que eu acho do Bolsonaro eu sou brasileiro ele fez um golaço agora o golaço é um golaço que a gente vai olhar a história e vai ver o seguinte ele e o governo Temer acabaram de destruir a capacidade do Brasil de produzir fertilizante a partir da nossa indústria química então hoje o Brasil é totalmente dependente de fertilizante russo então tudo isso pesa na hora de uma votação na ONU porque o Bolsonaro ele acabou de acho que foi a Ana que entregou que falou isso entregou para o Itamaraty a condição da política externa então eu discordo um pouco achei assim até baixo nível que a esquerda fez nas redes sociais durante a visita do Bolsonaro ele é presidente do Brasil independente do que ele seja ele é presidente do país que não é qualquer país é o nosso país tem um país e eu acho que ele marcou um golaço nessa visita eu acho que ele acertou por equívoco mas marcou um golaço ele tirou duas declarações da Rússia que ninguém aqui no Ocidente é capaz de fazer enfim era isso que eu queria colocar só só em relação a essa questão que ele falou do fertilizante não, é rapidinho só em relação a essa questão que você falou do fertilizante aí a gente vai ter eu sei que é fórum global mas isso é preocupante para o Brasil porque o Bolsonaro fez uma declaração falando que por conta da guerra na Ucrânia talvez fosse necessário uma aceleração naquela questão da exploração de terras indígenas para extração de potássio que é a base o noventa e tantos por cento agora eu não lembro a porcentagem do NPK que é o principal fertilizante usado no Brasil no mundo enfim e recentemente eu acredito que em 2020 a a Mon Bay que é do Greenpeace fez um relatório de que uma empresa que é filiada aquelas coisas de capitalismo empresa mas que é da holding de um banco canadense tinha descoberto estava querendo o uso de uma mina de potássio da exploração de potássio na região amazônica então que já é hoje em dia o principal local de extração de potássio no Brasil então isso aí é algo que o brasileiro tem que ficar ligado porque isso pode ser usado como desculpa eu acredito assim por mais que haja né uma convergência ideológica entre Bolsonaro e Putin em muitos pontos isso a gente não pode negar é mas eu acredito que o fato do Bolsonaro em si ter ficado tão bravo com o Morão o Bolsonaro em si está ele tentando se mostrar neutro da situação independente da política externa do Brasil porque a gente está vendo que o governo brasileiro cada um está indo para um lado né Morão chamando o Putin de Hitler o Itamaraty votando timidamente mas votando junto com os Estados Unidos e o Bolsonaro fala não falar em massacre é exagero então assim cada um está indo para uma frente mas eu acredito que o Bolsonaro está buscando essa posição de neutralidade justamente porque ele está com medo de desagradar o agro o papel que o agro tem né nas eleições do Brasil e na manutenção de poder de certos setores da política brasileira então assim para mim não é tão esse posicionamento do Bolsonaro diferente do que ele tinha com o Trump não é tão até ideológico é mais assim com medo do que está acontecendo é ele está vendo as pesquisas vendo essas movimentações políticas de desagradar um setor tão importante politicamente para ele quanto o setor do agro olha Natália tem uma mensagem aqui o superchat que eu pulei que ficaram me lembrando é esse aqui é para você Natália minha filha de 10 anos é sua fã manda um beijo para ela Marcos não falou o nome da filha dele para você mandar um beijo mas fica aí todos os beijos do mundo depois se quiser fala para ele mandar mensagem com o nome da filha que eu mando mais beijos ainda gente só agora que eu vi eu estou ouvindo vocês e o tempo está passando e agora que eu vi que já são 7h25 então eu queria fazer uma provocação de acordo com esse nosso tema principal aqui é uma coisa que o Hugo Albuquerque ele meio que fala eu acho que ele falou isso uma vez aqui de que as sanções empurram tanto empurram a Rússia para a China quanto empurram para uma possível Rússia socialista porque quebraria os autocratas da Rússia eu queria saber como é que vocês três veem essa possibilidade tanto de estar essa aproximação mais próxima quanto uma Rússia socialista seria o fim de Putin Ana pessoal falando vai lá não é tu primeiro Elisa não cara eu acho que é tão longe uma Rússia socialista não é primeiro que o povo russo tem uma característica de como é um país muito religioso do ponto de vista da igreja ortodoxa essa coisa toda de se fechar em todo o seu líder ou seja é uma característica de civilizações judaico-cristãs as pessoas se chegarem numa maneira de vida numa figura numa figura é o que eu costumo dizer trazendo para a nossa ciência que o Putin ele acaba sendo o chamado universal particular na Rússia hoje ele é encarnação de uma de toda uma historicidade que em torno do mito do povo russo da mitologia russa ou seja então eu não vejo as coisas dessa forma que o Putin vai ser derrubado não sei eu gostaria muito de ver a Rússia voltar a ser socialista e tal mas pessoal acho que a minha vontade ela não pauta às vezes a natureza ou seja são coisas diferentes eu acho particularmente isso o Hugo é meu amigão ele faz análises brilhantes mas acho que nessa eu acho que não concordo com ele por inteiro nessa não particularmente tem aqui a Natália o nome da filha é Cecília que assiste todas as suas lives um beijão Cecília muito obrigada de verdade eu fico assim emocionada de ver uma menina tão jovem já interessada por política e eu me vejo porque eu era assim também com 10 anos de idade indo nas reuniões do CPP com a minha avó lá ficar brava com o governo do PSTB que não aumentava a aposentadoria dos professores de estado gente eu queria trazer uma dica depois a gente podia voltar um pouquinho naquelas perguntas lá do começo sobre a questão da rota da seda que eu acho que isso é importante a gente puder aproveitar o Elias aqui até porque eu estava aqui revendo a fala do Biden hoje de ontem à noite eu acho do discurso do estado da união e ele o ponto em que ele cutuca a China é esse que a China pode até ter a questão da cinturão em rota mas que os americanos vão superar a China ele fala diretamente com a China nesse sentido porque vão investir em infraestrutura e aí a gente podia aproveitar o Elias aqui para isso também com certeza eu queria só passar rapidinho sobre dois pontos que aí se vocês quiserem acrescentar depois a gente só para a gente não deixar de falar o Marcelo Bamult fez esse tweet hoje de que a Ucrânia estaria indo contra a criação de corredores humanitários que corredores humanitários seria uma forma de você tirar os civis das zonas de conflito enfim parece que a estratégia da Ucrânia é justamente colocar os civis na reta armar os civis para enfim até ter número de pessoas mortas e ter toda essa situação teve uma outra situação também que foi militares foram queimar arquivos no Ministério da Defesa isso foi semana passada não lembro o dia exato mas também acho que é uma coisa interessante para a gente falar sobre essa questão da Ucrânia eu vou passar então para o Elias muita gente perguntou sobre essa situação Lucas só rapidinho rapidinho porque eu quero aproveitar o Elias aqui e a Ana também para perguntar o que eles estão vendo não sei se o Elias é especialista nisso mas provavelmente muito mais especialista do que eu o fato do governo ucraniano que está fazendo toda uma guerra midiática uma guerra twitteira está pedindo doações para o seu exército através de criptomoedas porque para quem não sabe as criptomoedas foram inventadas para ser usadas para pagar serviços na Deep Web e um desses serviços era a contratação de mercenários para atividades escusas e tal mas a Ucrânia está fazendo uma movimentação de chamar mercenários de exército internacional exército global alguma coisa assim contra a Rússia e recebendo e eles estão fazendo esses financiamentos na internet pedindo doação para o seu próprio exército e tal queria perguntar assim do ponto de vista de vocês como é que vocês enxergam isso porque eu estou realmente horrorizada principalmente com o fato de governos europeus estimulando seus cidadãos vai lá mesmo ajuda a gente dá até o help para você chegar até lá brasileiros entrando em contato com a embaixada da Ucrânia pedindo para lutar então assim eu acho isso muito complicado eu acho que a oficialização de um meio de pagamento underground eu acho que acho que é isso que está acontecendo uma coisa é o NB digital que vai cumprir o papel fundamental a partir dessa questão do SWIFT agora outra coisa é a questão das criptomoedas porque elas não são reguladas pelo Estado pelo Estado então o que a Ucrânia está fazendo é oficializar o meio de pagamento underground para atividades underground ou seja não é uma eu basicamente acho que é dessa forma que as coisas funcionam no sistema monetário internacional as criptomoedas elas têm sido um refúgio muito seguro para lavagem de dinheiro de tráfico de drogas isso e aquilo então a Ucrânia apenas está cumprindo sendo 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 coerente com a sua forma de governo ou seja um governo bandido desculpa o termo que tem que usar esses artifícios para poder se financiar inclusive é isso queria resgatar aqui o que a Nanda tinha comentado sobre a questão da rota do cinturão em rota muita gente comentou isso aqui de como isso pode ajudar a Rússia em meio a essas sanções eu acho que o que acontece a Rússia também tem um projeto semelhante ao cinturão em rota só que é um projeto envolvendo a integração energética da Europa com a Rússia que é a União Eurásica então o que vai acontecer como eu já disse aqui hoje se nós formos observar nos últimos cinco anos os destinos dos novos gasodutos da Rússia que o Nord Stream é apenas um gasoduto só que tem mais de dez que foram construídos nos últimos anos em um acordo só foram 300 bilhões de dólares em um acordo para a China então o que vai acontecer eu não acredito que seja uma coisa que se encerre na iniciativa Cinturão em Rota eu acho que existe o fenômeno mais profundo que vai acontecer eu volto a repetir aqui que é a integração do território econômico russo a China a integração russa ao território econômico chinês e não vejo isso não fala hoje eu li até que o Nord Stream 2 vai ser desviado agora vai para a China é então é isso eu acho que o que vai acontecer o que eu prevejo ou seja o que a minha condição intelectual me permite eu sou um cara que tem imensas limitações intelectuais é perceber que a China é perceber que a Rússia ela vai se transformando ao longo do tempo em parte o território econômico chinês então vai surgir uma nova entre aspas divisão internacional do trabalho que envolva a China envolva o Cazaquistão Cazaquistão barra Tindyang porque o Tindyang hoje ele vai se constituindo no maior polo petroquímico da Ásia até porque acabaram de descobrir o pré-sal agora recentemente lá ou seja Cazaquistão Tindyang China Rússia isso é formando uma convergência econômica como dizem os economistas neoclássicos que vai levar a unificação econômica dessa região o que vai ser uma paulada 10 vezes maior do que foi a paulada quando a Alemanha oriental e ocidental se unificaram ou seja foi a paulada nos Estados Unidos e é isso que os americanos querem permitir também na península coreana você imagina a Coreia do Norte e do Sul unificadas e unificadas é uma potência econômica absurda a Coreia do Sul é um país de altíssimo nível de desenvolvimento e existe um mercado a ser explorado na Coreia Popular que não é pouca coisa enfim é o que eu disse aqui o que a minha limitada inteligência me permite é ver essa perceber esse movimento de longo prazo Elias agora você falando assim eu pensei numa coisa e você pode me corrigir se eu estiver errada os Estados Unidos deixou pra dar essa cartada do Swift a última assim cartada foi assim ameaça assim porque o Biden falou em diversas entrevistas dele até no sábado ele tinha falado que não ia fazer isso porque ele estava preocupado né como isso poderia afetar a economia europeia mas será que ele não os Estados Unidos não ele porque ele né é aquela coisa mas será que os economistas do governo estadunidense já não estavam prevendo que uma possível derrocada um possível bloqueio do Swift por parte deles para a Rússia empurraria mais ainda a economia russa para os braços da economia chinesa é o que acontece que eu coloquei aqui né os americanos eles estão colocando ideologia na ficha da política há muito tempo por isso que eles estão errando a política externa o tempo inteiro né porque na medida que o Henrique se já fala em 2015 que olha a Ucrânia tem que ser um é o 15 não o Elias né a Ana não é você não é o Lucas é o 15 olha a Ucrânia tem que ser um país nem outro nessa história né e na medida que o Trump faz hoje o Trump fez um pronunciamento hoje que foi sensacional não sei se vocês viram isso né sensacional ou seja eu não sou a favor do livre comércio só que uma coisa ele vive comércio outra coisa é energia né mas voltando aqui o assunto do Swift primeiro que os americanos a partir de Obama eles transformam o dólar em uma arma de destruição em massa né então eles eles criam uma eles criam uma uma legislação em torno do dólar fazendo com que eu você a Ana o Irã Cuba qualquer país que detenha um dólar no bolso ele ele passa a ser a ser a ser está apto a ser julgado pela justiça americana ou seja ele queria um sistema legal em torno do dólar né e também se arvora do direito de cancelar países do sistema de pagamento internacional porque essa é uma forma de você fazer de você fazer um país entrar em guerra civil sem você colocar soldados lá dentro né isso foi inaugurado pelo governo Obama né agora por outro lado o que acontece os americanos também tem interesse na Europa no energético econômico na Europa porque em grande medida os americanos estão produzindo muito superávit de gás de gás pelo Shell Gas né e eles pensam na Europa como possível portadora dessa importadora desse produto americano então existe uma concorrência uma concorrência pela energia na Europa muito grande de quem vai ser o entregador do que a Europa precisa a grande questão que é isso que envolve um certo ponto da burrice americana é que o único país hoje capaz de entregar para a Europa o que ela precisa em nível de gás natural e petróleo é a Rússia ainda mais a Alemanha depois que a Alemanha colocou o gás natural como prioridade máxima na sua política de energia limpa de energia limpa ano passado mas os americanos tem interesse estratégico na Europa e se é exportadora de gás natural para a Europa é uma demanda da protocracia americana agora sobre o SWIFT eu acho que ele é um pedaço só na terra do problema eu acho que os americanos querem cancelar a Rússia do sistema internacional é cancelar inclusive expulsar da ONU como eu disse ontem esqueci o nome desse rapaz que é o do departamento de estado falou que a possibilidade de expulsar a Rússia do conselho de segurança porque ele vai isso não sei se eu respondi a sua pergunta mas são tantas variáveis nesse jogo que envolve a política e a economia internacional e é isso bom gente nosso horário já está bem avançado aqui no programa audiência altíssima eu queria pedir então para a Ana fazer um comentário final para passar para o Elisa e para a Natália também brevemente a gente ainda tem um vídeo do Rogério Tomagino para exibir também mas eu queria passar a palavra para a Ana não eu quero agradecer muito Natália Elias por estarem aqui não é um tema que se esgota a gente sabe a gente sabe que a gente vai desligar aqui cada um vai continuar fazendo os debates e se informando cada um nas suas redes às vezes juntos eu e a Natália a gente troca muito às vezes eu e Elias também com o Lucas também tem temas que a gente não trouxe que passou um pouco essa questão dos refugiados Natália trouxe essa questão está tendo muito preconceito racial inclusive está tendo uma aberração nessas fronteiras com a questão dos refugiados já é um número grande de refugiados já está em cerca que fala assim 800 mil pessoas saindo da Ucrânia é muito grave isso que a gente colocou aqui em que isso eu observei do governo russo desde o começo falando para estabelecimento de que eles chamam de corredores humanitários e porque é óbvio que não para 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 a Ucrânia e para essa guerra que é uma guerra também de narrativa não rola isso porque você demonstrar que a guerra tem por parte dos objetivos militares claros então isso também faz parte disso e isso é temerário porque a gente está falando ali de vidas humanas e dizer que nós vamos continuar né Lucas acompanhando aqui pela fórum toda essa situação monitorando dizer para as pessoas seguirem aí as redes do Elias seguirem as redes da Natália no Twitter nas outras demais redes porque eles estão sempre atualizando conteúdos e a nossa ideia era fazer aqui mais centrado em China mas é óbvio que também o debate ele se amplia e isso é natural principalmente um fenômeno como esse em que tem tantos componentes a gente trouxe até o Colômbia América Latina para o meio da ONU mas quem quiser se aprofundar mais sobre a questão com a China eu acho que é uma boa dica seguir aí o Elias porque ele está sempre produzindo conteúdo semanalmente sobre esse tema e nós continuamos aqui né Lucas na próxima semana estamos aqui novamente é isso Ana eu queria passar aqui para responder o pessoal está reclamando aqui no chat que não tem tem um pessoal perturbando aqui uns bolsominios a gente essa hora nesse nosso programa a gente não consegue controlar aqui o chat porque a equipe da técnica não está mais ao vivo conosco então sou eu aqui controlando tudo eu não consigo ficar bloqueando ninguém no chat mas enfim a gente está acompanhando a confusão que está rolando no chat mas infelizmente não consigo mexer mas as respostas estão sendo boas aí eu posso dizer que o pessoal está respondendo bem as provocações estão sendo faladas queria então passar a palavra para o Elias agradecer muito a participação dele muita participação do Natália Natália que está aqui sempre conosco a gente está aqui sempre conosco sempre com debates muito bons e a nossa audiência adora tanto um quanto o outro é incrível a gente bota chama um dos dois no programa o pessoal aqui no chat fica super animado então Elias queria passar para você a palavra estou muito honrado em conhecer virtualmente Natália eu sou fã dela das análises dela queria deixar aqui bem claro isso a Ana já conheço há muito tempo então não posso ficar falando que eu sou fã da Ana porque pega meio mal ela já sabe disso e o Lucas mas eu quero muito agradecer a chance de expor aqui as minhas opiniões e eu tento sempre estar magiando a fronteira do conhecimento em algumas áreas em alguns pontos então esse tipo de troca de ideias é também um teste as minhas ideias as ideias que eu tenho criado ao longo do tempo e foi ótimo estar aqui com vocês enfim é um beijo no coração de todo mundo valeu queria agradecer a todos aqui excelente obrigada fórum por me dar oportunidade de estar aqui com Elias pela primeira vez foi um debate maravilhoso e só para trazer essa questão dos refugiados para muita gente que me chamou de mentirosa de cadela do Putin de estar recebendo dinheiro de ser agente da KGB dizer que a ONU e o ministro de relações exteriores ucranianos reconheceram que está tendo sim casos de racismo por parte dos oficiais ucranianos e do povo ucraniano tentando evacuar e agora o ministério de relações exteriores da ONU da Ucrânia depois de receber várias reclamações inclusive do chanceler equatoriano que reclamou a situação dos seus cidadãos no país publicamente e pediu uma posição dele em relação a isso agora existe um número especial de denúncia da Ucrânia de telegram da Ucrânia para asiáticos para africanos não colocaram latinos lá mas a gente também está nesse bolo aí de minorias étnicas que precisam de auxílio para poder sair do país e estão passando por uma situação de racismo então só queria deixar essa informação aqui porque todo mundo é o refugiado todo mundo está apavorado e não é justo você usar de uma situação horrível e deixar isso mais horrível para uma pessoa só porque ela não tem a pele branca ou porque ela não nasceu na Ucrânia todo mundo merece uma chance de viver de buscar refúgio de buscar segurança maravilha então muito obrigado Natália muito obrigado Elias pela participação vou continuar aqui mais um pouquinho com a Ana para a gente mostrar o videozinho do Rogério Tomás Júnior o pessoal aqui comentando bastante no chat elogiando muito deixa eu pegar aqui teve um comentário aqui deixa eu ver se eu acho não peguei tem muito comentário acontecendo ao mesmo tempo porque hoje o pessoal está animado até o final aqui achei Ana Lúcia Soares Natália Demais Elisa Ote muito obrigado Ana Lúcia que é membro aqui do canal da Fórum então se você também quer apoiar a Fórum fica aqui aquele pedido tornem-se membros sócios aqui do nosso canal isso é muito importante para a manutenção de um veículo independente como a Fórum além disso temos a opção do Superchat e do Pix para quem está vendo no domingo mande um Pix para a gente comente que mandou pix.revistafórum.com.br vou mostrar então um videozinho do Rogério Tomás Júnior falando de uma situação que aconteceu lá na Argentina pessoal do Fórum Global estou aqui em Palermo Buenos Aires para falar do tema da política aqui mas antes de tratar disso eu queria registrar aqui que aconteceu um crime que chocou a Argentina exatamente nessa esquina aqui onde tem esse carro parado aconteceu foi descoberto na segunda-feira perdão vou dizer ontem na segunda-feira por volta de quatro da tarde seis homens estuprando uma mulher foram presos em flagrante graças a denúncia do pessoal aqui não vou dizer o nome para evitar exposição maior falando sobre política nessa terça-feira ontem sim foi retomado o trabalho legislativo do Congresso da Argentina com uma mensagem presidencial que é sempre um discurso político enfim estava Alberto Fernandes estava Cristina Kirchner acompanhados pelo presidente da Câmara o Sérgio Massa e durante o discurso do Alberto como eu dizia sempre um discurso político um debate político que faz não apenas agenda do governo uma prestação de contas e um debate político o Alberto Fernandes citou a dívida um empréstimo bilionário que a Argentina contraiu em 2017 2018 perdão sobre o governo Macra que é o maior empréstimo da história da FMI e o Alberto citou isso e citou de forma crítica dizendo inclusive lembrando que o governo entrou com um processo uma investigação para saber o que foi feito em que circunstâncias foi feito esse acordo esse empréstimo tão lesivo para a Argentina e o que aconteceu nessa experiência bizarra que a oposição na verdade uma parte da oposição o bloco a bancada de deputados do PRO que é o partido do Maurício Macri proposta republicana o ex-presidente se retirou em bloco todos eles saíram do recinto algo que nunca aconteceu na história da Argentina desde o retorno da democracia em 1983 isso desatou críticas inclusive dos próprios companheiros da coalizão juntos por o câmbio juntos pela mudança dos outros partidos que integram o bloco a coalizão eles ficaram e criticaram a saída dos deputados especialmente o Facundo Manes que é um deputado novo assumiu em dezembro do ano passado é um neurocirurgião que curiosamente fez uma cirurgia na cabeça da Cristina Cristina em 2013 um procedimento cirúrgico delicado mas ocorreu tudo bem e ele foi um dos que mais criticou ele disse que o futuro da Argentina não é daqueles que saíram mas sendo que ficaram então fica aí a a a a nota vale também registrar para o final para finalizar vale também registrar para finalizar que o Máximo Cristina não estava presente o Máximo que era o líder da bancada da frente de todos da coalizão do governo até janeiro quando foi anunciado o acordo com a FMI ele renunciou ao seu cargo gerando muitas críticas e uma uma disputa interna demonstrando a disputa interna dentro do oficialismo mas enfim fica aí o registro e até a próxima semana um grande abraço para vocês tá aí muito obrigado Rogério nosso colunista então vamos até a próxima semana uma boa noite a todos e a todas boa noite Lucas e todo mundo e todo mundo e todo mundo Legenda Adriana Zanotto